Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e galera, estamos aqui agora na Gamescom Latam e já estamos vendo aqui o stand da mãe, que tá a coisa mais linda, é simplesmente o maior e mais bonito stand de todo o evento, pelo menos na minha opinião. Eu sou suspeito pra falar, né? Aqui tem as estações de Mario Kart 8 Deluxe, como vocês podem ver aqui, ó, Nintendo Switch, galera jogando, tem quatro controles, vai dar pra todo mundo conseguir jogar e o pessoal já tá se preparando ali pra poder receber as pessoas. Oi, Lana, tudo bom? E aí, gente? Ó, um monte de Mario Kart aqui que vocês já viram, mas tem uma surpresa lá do outro lado que eu vou dar a volta e vou mostrar aqui pra vocês, eu quero ver se eu consigo mostrar os brindes pra vocês também. Ó, além do Mario Kart, dá pra jogar Super Mario Bros. Wonder também. E aí, chef, tranquilo? Posso mostrar como é que tá um pouquinho aqui dentro? Ó, vamos entrar aqui dentro. Caraca, tá muito lindo, cara. O pessoal jogando Mario Wonder aqui, não, Mario Wonder não, é, Mario Wonder aqui do Nintendo Switch Online. Tudo bem? Aqui é a área do Nintendo Switch Online, vai dar pra jogar Mario Wonder e vários outros jogos também? Tem outros jogos. Ah, muito legal, tá bonito demais aqui, hein? Ali do outro lado tem uma área toda verde do Luigi's Mansion, que eu quero mostrar pra vocês, que tá muito linda também. E aqui é um bom lugar pra poder tirar foto, né? Nossa, olha esse painelzão aqui de Nintendo Switch. Que isso, que isso. Aqui também dá pra jogar Super Mario Bros. Wonder, é bonitão. A galera recebendo o pessoal ali. Pessoal bem gente boa, dá um salve aí, galera, dá um salve aí. Oi. Vamos jogar o que hoje? Pô, podia jogar um Guitar Hero, assim, do nada. Jogar um Guitar Hero? É, é... Com a música de Super Mario? Da Nintendo, eu acho que pode ser o Fortnite Festival. Ó, essa foi a lenda que fez aqui, ó, a nossa versão da música da Nintendo Direct, hein? Você gostou? Ficou lindo, mano. O pessoal curtiu pra caramba. Valeu, valeu, valeu. E aí, meus lindos, tudo bom? O que você tá? Grapando um videozinho aí, dá um oi pra galera. E aí, gente? E aí? Não, mano, dá um salve aí, dá um salve aí. Vou mostrar aqui o estante pro pessoal. Valeu, valeu, valeu. E aí, pessoal? E aí, tá mais Cito? Tarde demais, tarde demais, dá um salve aí. E aí? Já tava rodando. Olha, a galera tá mostrando ali. Ih, Melinda, como é que você tá? Beleza, cara. A galera já tá tirando foto aqui com o Mario e com o Luigi, cara. Que isso, já tá fazendo fila aqui. Ah, vai ser a maior atração aqui da eventa pra tirar foto com o Mario e com o Luigi. Super legal. Será que vai ter o DK? Nossa! E aí, gente? Como é que vocês estão? Tô mostrando aqui. O Mario e o Luigi pra galera. Vai ter o Donkey Kong também ou não? Eu acho que não. Tudo bom? Como é que você tá? Vem cá, eu quero saber. Não vai ter o DK? Vai ser o Mario e o Luigi aqui. Eu já tô vendo que tá fazendo fila logo no início, né? Vai ter brinde ou não? Tô vendo o My Nintendo aqui. Quero saber qual... Ih, esse é o brinde? Nossa! Bruna, mostra pra gente o brinde. Pera aí. Olha isso, cara. Caraca! E aí você coloca o QR Code. Isso. Você acha que a minha QR Code que tá ali vai gerar um outro QR Code? E aí você mostra aqui? Deixa eu ver. Mostra do outro lado aqui. Nossa, lindona mesmo. Que isso? Então tem que chegar aqui na fila e pegar... Tem fila, tem. Tá vazio. Tá vazio porque você é especial chique. Tá no primeiro dia. Tá uma becinha. Maravilhoso. Caraca, cara. Irado. Ih, vou pegar a minha. Tá de bobeira? Tá achando que eu tô de bobeira? Eu vou garantir o Rodrigo agora. É, pega um outro a ele também. E aí, como é que você tá, meu lindão? Bonzinho? Tô bem, cara. Tô bem. Tô mostrando a lenda aqui. Desculpa aí, mano. Tudo bom? É reunião. É reunião da galera aqui. Como é que você vai começar a me vender uns produtores da Nintendo? Ah, não. Entra lá. Nintendobarato.com.br. Tá vendo? Entra nos grupos aí. Tá achando que eu tô de bobeira? Grupo no corno do Java. Eu só dei o gancho lá. Tá certo, tá certo. Vou mostrar aqui o resto do stand pro pessoal. Valeu, gente. Pô, é a reunião, né, cara? Reunião dos nintendistas aqui no stand. Beleza? Olha só. Aqui do outro lado é a surpresa que eu falei. Eles estão com esse painel gigantesco de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Que é o novo jogo da Zeldinha, né, galera? É o novo... É o GOT. É simplesmente o dia dela. O GOT da princesa, cara. Que maneiro que tá isso. Olha. Pô, dá pra tirar um fotão aqui, hein? Foto da Thumb? Foto da Thumb aqui, ó. Jogo da Zeldinha, pô. Será que tá jogável? Duvido. Acho que não. Acho que não. Vamos continuar dando uma voltinha aqui pra ver o que mais que tem. Olha só, cara. Ah, aqui é o panorama Brasil. Que legal. E o pessoal tá jogando os games aqui que são os games produzidos no Brasil, não é isso? Isso. Qual que é esse aqui? Produzidos da América Latina. Ah, da América Latina também. Ah, esse é o Nickelodeon All-Star Brows 2. Eu não sabia que era produzido aqui na América Latina esse. Todos os jogos que estão nesse centro são todos produzidos na América Latina. Ah, que legal. Jogos que são os games na América Latina. Olha, e sim, hein. Nintendo dando força aqui pros... E aí, já tá craque nesse? Ainda não. Preciso praticar mais um pouco. Tem que chegar a galera aqui pra vocês irem praticando. Obrigado, tá? Desculpa invadir aqui. E esse aqui? O que que vocês estão jogando aqui? É o novo jogo da DreamWorks All-Star Kart Racing? E tá vendo que você tá treinando aí. Tá divertido o jogo? Tá. Vale a pena o pessoal vir aqui jogar? Vale. Ah, então tá bom. Obrigado, gente. Valeu. Ó, Unusual Findings também. E aí, cara, beleza? Me fala um pouquinho desse jogo aí, como é que é? Cara, por que eu não conheço, tô conhecendo hoje também. Tá jogando agora? É igual, gente. Tô esperando alguém me mostrar. Conhecer os games agora. Mas aí, é gameplay, meu point and click, tipo jogos antigos assim de PC? É, tem vários, cara. Tem alguns mais os tábicos lá também, jogos online. Ah, entendi. Maneiro. Vou passar aqui depois pra conhecer, hein. Valeu. Tranquilo? Belezinha? Ó, ah, o irmão do Jorel, mano. Vocês têm que vir aqui jogar o jogo do irmão do Jorel também. Mullet Mad Jack. E esse cara é o brabo. É o chefe do stand aqui, ó. E aí, mano, como é que cê tá? Bonzinho? Tô conhecendo aqui agora. Dá um salve pro pessoal aí. Chefe do stand, não. Nunca conheço chefe do stand. Que isso? Tô vendo aqui. E aí, mano, beleza? Como é que cê tá? Bonzinho? Vai apresentar o game aí? Claro. Isso é o Mullet Mad Jack. Tô botando aqui na tela. Jogo indie brasileiro. Aquela tela ali é a tela do... Do Dev Kit? Isso. A gente tá lançando agora no Switch. A gente vai lançar no Switch e a primeira mão aqui o stand pra mostrar pra todo mundo. Caraca, brabíssimo. Não, eu tô louco pra jogar esse jogo. Passa. Tô louco. Já conheci, então. Já, já conheci bastante tempo. Já falei várias vezes dele aqui no canal. Sim. Não, eu vou dar uma voltinha aqui. Eu vou dar uma voltinha aqui. Obrigadão, gente. Valeu. Depois eu volto aqui pra poder jogar mais, tá? Passa. Valeu, obrigadão. E aí, mano, tranquilo? Ó, Tetragon também, embolado. Jogo aqui de plataforma com puzzles e enigmas. Tudo bem, gente? Tô mostrando um pouquinho do que que tá rolando aqui. Tudo bom? E aqui do outro lado, Horizon Chase 2, que vai daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho eles vão ver. Dungeon Drafters. Ó, brabíssimo. Dungeon Drafters aí. Gostei, hein? É maneiro? Já começou a jogar ou ainda não? Ainda não. Porque o evento nem abriu ainda. É, dá pra coração. E outros ali, ó. O jogo dos Trolls também. Vou dar uma voltinha. Obrigado, gente. Vários joguinhos aí pra gente poder conhecer, poder jogar. E claro, Pokémon não vai faltar, né? Num evento como esse aqui, ó. Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, bombando aqui, ó. Nintendo Switch também. Ah, as plaquinhas. É bom pra tirar foto aqui, tudo bonito pra caramba, né? Fica uma vontade. Valeu. Aí aqui do outro lado, a área de The Legend of Zelda, Tears of the King. Dá um salve, dá um salve. Tá aqui, ó. Salve, galera. Minha parceira aqui pra Gamescom, pros palcos desse ano. Vamos juntos mais. Vamos arrasar hoje? Com certeza. Vai nós. Yes. Vai jogar alguma coisa da Nintendo aqui, não? Ah, indo voando, dá pra jogar já? Ah, se pedir com carinho, eu acho que eles até deixam. Olha lá, falou que deixam. Ó, tem o Zeldinho, do outro lado tem o Luigi's Mansion, que lança amanhã, nem lançou ainda. Aquela área verde ali, ó. Eu vou mostrar lá pro pessoal. Ó, aqui é a entrada, né, pra poder jogar o Zelda Tears of the Kingdom. Dá um salve aí, galera, dá um salve aí. Ó, o pessoal vai chegar aí pra poder jogar os jogos de vocês aí. É nóis, é nóis. Valeu. Zeldinho, The Years of the Kingdom no início do jogo. Tudo bom, gente? A entradinha pra poder jogar o Princess Peach Showtime aqui. Tá lindo, hein? E aí, qual que é a sua transformação favorita da Peach até agora? Foram várias. Desde a culinária, depois espadachim. A espadachim é brava, hein? Sim. Mas essa aí, a ninja, eu acho que é a que eu mais gosto. Não, essa já não é a ninja, essa já é uma outra fase. Agora eu tô esperando abrir um portal pra tá descobrindo qual é que vai ser a próxima fase dela. Ah, entendi. Então a galera vai vir aqui, ter a experiência completa, vai poder jogar. Exatamente. E depois ainda pode pegar um brinde lá do outro lado, né? Exatamente, que é o principal. Então é nóis, daqui a pouco eu passo aí de novo. Valeu. Obrigado, gente. E aí, aqui do outro lado, temos as estrelas do show. E aí, Théo, tudo bom? E a parte aqui do Luigi's Mansion, olha como tá bonita essa área aqui, cara. É muito legal aqui pra poder tirar foto. Olha isso, cara. A Nintendo arrasando. Lembrando, ó, o jogo não tá nem aparecendo na tela porque ele nem lançou ainda, lança amanhã. Não é isso? Mas o pessoal já vai poder jogar a partir de hoje ou não? Não sabemos. Tá bom, vamos descobrir daqui a pouquinho, hora que abrir. Obrigado, gente. Mas tá legal aqui, ó. A área do Luigi's Mansion pra poder tirar foto. Essa é outra capa também que tá maneirona pra tirar, hein? Que isso, que isso. Nintendo tirando muita onda aqui no evento. E agora a gente deu a volta completa aqui no estande da Nintendo. E eu vou lá pegar o meu brinde, cara. Aproveitar que não tá com fila. Vamos ver se tá com fila ou não. A gente entra, faz o login aqui no nosso My Nintendo no celular. E aí, é... Mostra pra eles lá e pega o brinde. E aí, Prandinha, dá um salve aí pra galera. Salve, galera. Ó, tá aqui o meu mentor mestre. Que seria de coelhos se não fosse Prandas? Imagina, imagina. Só orgulho esse menino. Já viu o brindezinho da Nintendo como tá arrasante aqui? Ah, se fosse da Sega era mais bonito. Olha só, corta, corta, corta. Tá lindo. Eu vou passar lá depois pra ver vocês. Joga o Metafora. Joguei lá na Summer, pô. Joga de novo. Vou jogar de novo pra trazer mais um vídeo pro pessoal. Brincadeira, mãe. Obrigado pela força. Eu te agradeço, Prandinha. Tamo junto. Valeu. Ó, vamos entrar aqui agora. Ué, déjà vu? O que tá acontecendo aqui? Eu tô vindo fazer negócios. Entendi, tá certo. Bom, vou entrar aqui pra pegar o meu QR Code. E já já saio com a minha sacolinha. Já que a gente começou aqui, vamos despedir aqui juntos. Opa, bora. Ó, fala pra deixar um like. Deixa o likezinho. Pra aparecer missões da Nintendo. Isso aí, aparecer missões da Nintendo. Venham tirar fotinho com o Mario e com o Luigi. E se tudo der certo, com a Pit Ninja. E seguir? E seguir o canal do Coelho. E o meu também, isso. É isso aí. O meu é arroba sakuravia underline. É isso aí. Galera, vem. Tá pela pasta do Coelho pra dar sorte. Valeu. Não, tem que ser junto. Tem que ser junto. Valeu. Valeu.